Também é uma música autoral Se deixar, gente, eu fico aqui falando até amanhã Tem uma aguinha pra mim? Para tudo e diz pra mim que você vai voltar Tenho tanta coisa para te falar A nossa história não pode terminar assim Você se lembra das horas que passamos juntos no telefone Planejando o nosso futuro Estou disposta a recuperar o nosso amor Então me escuta, por favor Me dá uma chance Para te provar que eu mudei Sei que tudo será diferente Dessa vez, dessa vez Você pode confiar em mim Pois eu vou te fazer feliz Vamos recomeçar Depois nos amar Até o fim Para tudo e diz pra mim que você vai voltar Eu tenho tanta coisa para te falar A nossa história não pode terminar assim Não As horas que passamos juntos no telefone Planejando o nosso futuro Estou disposta a recuperar o nosso amor Então me escuta, por favor Então me escuta, por favor Me dá uma chance Para te provar que eu mudei Sei que tudo será diferente Dessa vez Dessa vez, dessa vez Dessa vez Você pode confiar em mim Pois eu vou te fazer feliz Vamos recomeçar Depois nos amar Até o fim Então vamos nos acertar Pois eu vejo em seu olhar Que você quer recomeçar Me dá uma chance Me dá uma chance Para te provar que eu mudei Sei que tudo será diferente Dessa vez Dessa vez Você pode confiar em mim Pois eu vou te fazer feliz Vamos recomeçar Depois nos amar Até o fim 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 Obrigada Obrigada